Como se não bastasse o desgaste ao ter um veículo surripiado pelos varápios de plantão, o contribuinte brasileiro enfrenta os bachos de Beuzebú, que ironia, quando o bem é encontrado. Se não vejamos como exemplo o calvário recente de um cinegrafista que encontrou recentemente numa cidade interior, sua moto que tinha sido roubada há mais de quatro anos. Primeiro, teve que esperar seis meses até que um perito pudesse confirmar que o motor era do quadro. Depois, levaram o Detran para um documento que autoriza a fazer a remarcação do quadro. O processo, realizado pelo interessado, leva um mês. O despachante consegue em 15 minutos. Sabe-se lá porquê. Ato seguinte, gasta mais gasolina para ir a uma empresa cadastrada com a demora mínima de 10 dias para a efetiva remarcação e segue a Via Cruz voltando para o Detran para a nova vistoria. O veículo tem que estar nos trinques. Pensa que acabou? Que nada. Na sequência, tem que levar toda a documentação para a Secretaria da Fazenda para efetuar a baixa no licenciamento anual. Tudo isso porque não existe uma linha de informação entre os órgãos. O olho no olho. É mole? O cidadão sente-se lesado duas vezes. Não fosse a responsabilidade legal pelo bem, seria mais prático e menos oneroso destruir. O custo de toda essa operação, muitas vezes, é superior à sucata que se encontrou. Essa burocracia tinha que ser reavaliada. Revolta, ser vítima em dobro. Ora se revolta. Revolta, ser vítima em dobro.